oi pessoal tudo bem eu sou prozinha e adoro contar histórias esse é o meu canal de histórias seja bem-vindo grande parte das pessoas que acompanham o meu trabalho de contador de histórias não está escrito no canal do youtube e se você não for inscrito se inscreva para poder conhecer todas as histórias que eu conto por aqui bom compartilhe com seus amigos deixe um like e um comentário para mim a história de hoje é um trecho deste livro aqui a infância de Tarsila do Amaral da autora Carla Caruso o projeto gráfico da Camila Mesquita da editora Calis o livro ele é recheado com as obras de arte da pintora Tarsila do Amaral mas vamos para a história olhinhos brilhantes muitos olhinhos verdes amarelos cinzas azuis orelhas em pé narizes de coração bigodes bem espetados peludos e fofos malhados brancos e pretos assim era os gatinhos da menina eles corriam e pulavam ao redor da casa do pomar da da fazenda e do mato eram 40 40 gatinhos que moravam na fazenda São Bernardo junto com eles sempre havia uma menina correndo e pulando era Tarsila a pequena menina Tarsila gostava de subir em muros e árvores às vezes de bom lá ia para o chão ai ai dizia Tarsila doeu mas logo se levantava e continuava a brincar em meio às sombras azuis que as árvores faziam e aos brilhos amarelos que o sol pintava no chão e quando chega a noite agora agora é hora de assombração diziam as empregadas da casa da casa logo após o jantar as crianças as crianças corriam sentavam-se bem juntinhas em volta das empregadas e uma senhora negra de olhar bonito começava a contar existe uma assombração que vive aqui na fazenda na verdade ela mora no forro do teto naquela abertura lá em cima e todas as crianças olhavam para o buraco e assim a assombração vai aparecer primeiro cairá um braço depois uma perna e depois a cabeça antes de terminar as histórias as crianças não queriam nem saber o final abriu a porta e saíam correndo gritando nós não queremos ver a assombração inteira diziam elas essas e outras tantas histórias deste livro aqui sobre a infância da pintora Tarsila do amaral é elas entraram por uma porta e saíram lá pela outra e quem quiser quiser que conte outra e não esqueça deixe um like e se você não for inscrito se inscreva agora tchau pessoal tchau